E aí galera, beleza? Aqui é o Artv, esse vídeo só mais um vídeo. Hoje estamos no jogo de clica, né? A gente tem que clicar infinitamente e ganharemos muitos pontos clicando. E a Mandinha tá ali. E aí, Homemandes, beleza? Tudo bom? Ela trocou o nick, galera. E ficou Romandes. Não sei por que tá Romandes, mas... Não sei, meu nome não é Nemmandes, é no... Que é? Amanda Vendrame, tá ligado? Ficou Romandes Vendrame. Olha aí, Romandes Vendrame. Não faz conta do canal aí, se bem-vindo. Deixa eu ficar parado. Aí, jogo ruim, tá vendo? Não acerta meu nome, não dá pra subir. Meu irmão, ela define o jogo, se dá pra subir ou não. É, peraí. Leda física. Você tem que parar com isso aí, tá ligado? Você tem que parar com isso aí. Não, é assim que funciona. Bom, mas é o seguinte, a Mandinha já colocou todos os códigos que você tem possível no jogo e eu vou ativar eles. Tem que ir aqui em loja, escrola pra baixo e acha aqui, ó, cliques por 30 minutos. Sorte por 30 minutos. Isso aqui não vale a pena enganar só agora, mas temos cliques extras por 30 minutos e temos já upgrades pra usar, que a gente não tem essas gemas, mas a gente pode comprar pets, mandinha. Tá comigo por 30 minhas. Ah, é? Pets, pets, pets. Qual, qual, qual? Esse aqui, esse aqui, a gente pega só... Ai, fui burro, peraí. Vou ativar a poção de pets também em 30 minutos, né? Pra mim, pets raros. Eu não sou boa. Eu tenho 14 poções de pets raros. Meu amigo. Vem coelho. Meu, vem o gato em comum, gato em comum. Coelho raro, coelho raro, coelho braço, coelho braço, coelho brabo. Cachorro, hein. Já peguei 15 coelho. Já peguei 2 cachorros. Oh, meu Deus, eu quero um raro. Jogo, manda um raro. Manda um raro, manda um coelho. Esse aqui é quanto? Eita, esse aqui é robux. Robux, né? Esse aqui é cartão de crédito. E aquele ali é 25 mil. Tá, eu abri aqui uns pets. Eu queria... Pô, velho, eu queria pra uns coelhinhos, tá ligado? Tem muitos coelhinhos. Quer um? Eu só... Quero. Prestei 30 mil ovos. Eu precisava de 30 mil ovos trocar com jogadores. Meu Deus. Meu irmão, sei como dá pra fazer isso. Não, mas cadê meu coelho? Oxi! Ataquei o coelho. 2x, tava procurando ele pra mim ter sumido. Tá, temos... Podemos equipar 3 pets. Vou equipar aqui 3 gatos. Mas eu vou achar o gato dourado. Ficou melhor. Como é que faz? Você clica no que tá repetido e ele parece dourado. Aí você clica agora, ó. E eu tô ganhando quantos por clique? Quantos? Eu tô ganhando 15 por clique, Amanda, agora. Nossa senhora! 15 por clique, galera. Já consigo dar um upgrade, hein? Quanto é o primeiro rebirth? Já dá pra dar. Dei rebirth, Amanda. Dei 5 rebirths. Que? Amanda. Esse jogo é muito rápido, Amanda. Esse jogo é muito rápido, Amanda. Tem um portal aqui, Amanda, do evento. Vamos entrar aqui. Eu tenho um centro nesse portal. A gente vai ganhar tanto do dinheiro. Cadê você? Tanto do dinheiro. Tô aqui do teu lado. Tá. Oi. Ó aqui. A gente pode já gastar gemas com algumas coisas aqui. Deixa eu ver se consigo dar outro rebirth. Já? Já dei outro rebirth. Meu Deus, tô com 200 de dinheiro. Comprei aqui. Vem comigo, Amanda. Vem comigo. Me segue. Tô ocupando meus dourados. Vou lhe mostrar o paraíso. Olha aqui, eu tenho dourado. Dois dourados, velho. Gato, cachorro e tem um coelho. E eu tenho um pet que não tá equipado. Ah, tô sim. Tá cheio de um pet. Vamos entrar no portal. Entra no portal. Entra no portal. Tem um setinho. Tem que ter um rebirth. Espera. Amanda, esse mundo... Não é o lugar que a gente deveria estar. Meu Deus. Amanda, dá um clique aí. O quê? Dá um clique no rebirth. Por que que não era pra gente estar aqui? Por que que... Amanda, dá um clique aí. Eu vi, mas eu não entendi. Por que que a gente consegue entrar aqui? Então, geralmente em alguns jogos assim, tem uma graça de evento, né? Ele abre os eventos assim e tem uns impulso. Se você olhar ali, impulso do mundo, desse mundo aqui... Tem 250 vezes. Mil. 250 mil vezes. 250 mil vezes. Cara! É muita coisa, Amanda. Não, ficou fácil. Zerei. Assim, dá rebirth, tá ligado? Vai no rebirth. Dá um clique e dá rebirth. Clique no rebirth. Mas a gente pode comprar mais reencarnações na loja. Vamos na loja comprar mais reencarnações pra, tipo, dar várias reencarnações de novo ver só, sabe? Você clica ali, reencarnações 30 vezes. E aonde é que vai? Aonde é que vai? Acho que é o upgrade, lá no spawn mesmo. Tá. Tá, deixa eu ver aqui. Reencarnações. Botão de renascimento. Tá aqui, ó. Liberei mais um. Deixa eu ver quanto é agora. Aonde? Cadê você? No upgrade. Na lojinha principal. Ah, mas... Ah, tá. Mas aí não tem que ter. É a terceira opção. É a terceira opção, ó. Você dá rebirth e você compra isso aqui, só. Mas eu não tenho... Ah, tenho sim. É. Tem muito. Eu ia falar que eu não tenho esse negócio, mas tem... Não tem. Mas tem aqui a gente. Olha aqui, ó. Comprei mais um botão de renascimento e vou comprar mais um multiplicador de gemas. A gente vai dar um clique naquele mundo e dar rebirth. Um clique rebirth. Um clique rebirth, entendeu? Entendi. E eu já sei o que dá pra gente fazer, hein. Vem comigo, Mandinha. Tem uma ideia muito legal. Então, dá pra aumentar a velocidade pra andar. Ah, isso eu acho que não vale a pena por agora, hein. É melhor dar uma segurada. Eu já comprei. Eu já comprei. Mas no spawn, galera, aquele impulso mundial ali é um. Aqui tá 250 mil. Então, se eu ficar aqui, ó. Muito bilhões. Já tô com bilhões. Já posso dar o último renascimento aqui, ó. Que é dois milhões. É um clique sem rebirth. Um clique sem rebirth, Amanda. Um clique sem rebirth. É exatamente isso que eu tô fazendo. É um clique e eu tô dando sem rebirth. Você comprou do renascimento, né, o boost? Uhum. Deve ficar aqui, ó. Deu até 100. Deu só até 100 pra eu comprar. É, eu também. Eu tô aqui. Um clique sem rebirth. Um clique sem rebirth. Mano, isso aqui é, tipo, infinito. Será que eles colocaram errado, não? Não, isso geralmente tem. Alguns jogos ou outros. Do nada tem um, assim, Ah, um evento, vai lá. Porque quando tem esse evento, É a galera que já tá muito forte no jogo, entendeu? Já tem, tipo, nível máximo. Não tem mais o que fazer. Mas quando vê esse evento aqui, Vem coisas novas pra galera que tá vindo, entendeu? Sim. Pronto, olha, é o seguinte. Aqui tem como é que eu comprou o pet aqui? Não. Também não dá. 30DD. O que é 30DD, Amanda? Não me pergunte. Pô, mas esse pet... Aqui, o pet aqui, ó. Eita, baratinho. É caro. Pera aí. Eu acho que dá pra comprar esse pet, Amanda. 25T é 25 trilhões. Eu tô conseguindo uma grana boa aqui, hein. Eu acho que se a gente juntar aqui, Dá pra fazer esses 25 trilhões, hein. Nossa, é verdade. É verdade. Dá mesmo. Dá pra fazer, dá pra fazer. Eu vou lá no spawn, Não, upar o click, não vou upar o rebirth agora, Porque eu quero pegar esse pet dele, 25 trilhões. Pegar três pet desse aí, Amanda. A gente zera o jogo. Será? Zerando o jogo e um vídeo. Vai nos mundos normais, Eles desbloqueiam com o renascimento. Tá, o cara aqui. Ah, pra quê? Aqui dá... Confirme, Amanda. Não vale. Não vale. Não vale mesmo. Tá, eu comprei aqui os rebirth aqui, Por causa de gema. Pronto. Mano, eu vou lá, Vou botar aquele mundo lá, né. Eu vou dar outro rebirth aqui. Pronto. Vamos lá nesse mundo. Eita, 100 mil. Meu Deus, eu saio do mundo, Eu ganhei uns 100 mil. Meu Deus do céu, não dá. Eu ganhei 100 mil. 100 mil gemas. O que eu faço com 100 mil gemas, Amanda? É muito dinheiro. Eu tô com 150 mil. Eu tenho que pagar um pet extra. Já já não pode pagar um pet extra, Que é 78 bilhões. Mas dá, já já é. É barato. Dá pra sair. Eu comprei velocidade por pé. Vou andar mais rápido. É, eu comprei também. Mas é inútil pra agora. Não, mas é porque eu tenho um dinheiro, Muito dinheiro sobrando, né. Olha isso. Mano, eu vou juntar aqui, galera. Eu vou pegar os 25 milhões pra pegar o pet. Pera aí. Eu vou juntar, na verdade, 75 pra comprar 3 pets de uma vez. Não era trilhões. É, 25 trilhões. Eu vou juntar 75 trilhões pra comprar os 3 de uma vez. Mas tava falando milhões. É, né. Seguinte, galera. Juntei os 76. Na verdade, 76 trilhões pra comprar 3 pets aqui de uma vez, tá. Amanda, eu sei que vale a pena comprar antes, Mas liberamos um pet comum. Pera aí, eu tô com a minha poção de sorte ativada. Por que você liberou pouco? Ixi. Eu quero mais sorte um dia, porque não deu sorte. Eu queria mais sorte. Eu não sei. Você vai perguntar pra mim. Meu comum. In comum, tá. Um balão, gato, tá. Os dois comuns. Pera aí, pô. Múltiplo por causa de sorte. 3x. Pera aí, pô. Por que só veio... Tá bom, vamos equipar esses pets aqui. 10 milhões! Tá, tamo saindo, galera. De 2, 8, 4, 10 milhões. Tamo daqui 10 milhões de pets, Amanda. Ô, gente, pode ter 5 pets equipados. Ah, não. Pode não. Eu vi errado. Não, eu acho que é isso. Eu vi errado, eu vi errado. Era dourado, eu vi dourado. Ó, vou clicar uma vez com isso aqui, galera. Eu vou sair de 1 trilhão pra quanto? Vamos lá. 1 clique. O que é QD, mandinha? O que é QD, mandinha? Quadrilhão. Não, eu não sei. É quadrilhão. Quadrilhão é tanto zero, galera, que se você tivesse na conta bancária, eu não estaria vendo esse vídeo mais. Na verdade, eu poderia comprar um país inteiro. Acho que 2. Acho que eu comprava muitos países aí. Bora comprar um país. Final de semana e compra. Na volta, na volta. Na volta a gente compra, na volta e compra. Ainda pra abrir 3 ao mesmo tempo, eu achei que ia ter que pagar Robux. Sério? Sim. Meu Deus, a maior evolução do jogo. 3 ao mesmo tempo. Sim. Amanda, tá com quantas gemas aí, Amanda? Gemas, calma. Você tá falando do roxinho? Do roxinho, do roxinho. 5 milhões e meio. É, vamos lá no spawn comprar mais opções de rebirth, né? Eu acho que é bom. Amor, eu tô num vício. Eu ia apertar R aqui. Eu acho que não tem mais volta. É tão satisfatório ver os 3 balões estourando. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou comprar aqui com o multiplicador. Auto-click grátis. Não, não tem dinheiro pra isso, não. Multiplicar o de gem, isso aqui vale a pena. Não esqueça que dá pra fazer o dourado, tá? Dourado. Pet dourado. Pet dourado. O pet, sim. Mas eu vou precisar de... Ah, é da compra. Mas primeiro, galera, vamos falar mais sobre o rebirth aqui, que daí a gente precisa falar muito rebirth, tá? Ó, um clique, um rebirth, um clique, um rebirth, um clique, um rebirth, um clique, um rebirth, um clique, um rebirth. Olha isso, olha isso, olha isso. 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10. Amor, você já viu meus pets? Meu Deus, vai ser 3 balões dourados. Quer ver? Olha, não tô vendo, mas eu tenho certeza que é 3 balões dourados. Mostra, Amanda, cadê os balões dourados? Meu Deus do céu. Tem uma coroa. É o rei balão. Meu Deus do céu. Deixa eu abrir uma aqui, galera. Ih, não tenho dinheiro. Ah, tá. Tem dinheiro. Combo de sorte, 1 e 3. Ah, se eu parar, não pega mais? É. Se eu sair da queda. Exatamente. Sair. Perdi? Perdi, hein? Ih, é verdade. Tem combo até 50. É tipo um Pokémon, tá ligado? Eu vou ficar aqui até 50. E não saio. Caraca. É 30 milhões o pet que eu peguei. Galera, é o seguinte. Eu ia falar que eu não ia ficar até 50 aqui não, mas eu acho que eu vou. É, bebês. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Vou ficar até... Tô em 39. Eu dei um rebirth errado. Fui burro. Mas tudo bem, tudo bem, galera. Dei um rebirth errado aqui. Deixa eu clicar aqui um pouquinho. E eu vou dar esse... Galera, eu vou dar esse rebirth. Eu vou ficar abrindo o pet. Meu Deus, quando você chega em 50, a sorte vira 0,03. 3 vezes e daí agora 51 de 100. Cara, eu fiquei 3 segundos sem clicar e eu perdi. Meu Deus! Tá, galera. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, galera. Um tempinho. Vou abrir 3 pés. Vamos ver. 3 pés. 3 pés. Tô ganhei. Eu vou ficar aqui muito aqui. Sim, galera. Lembrei o combo de sorte. De 0x foi pra 0,0... Que? Pois é. Imagina quantas você tem que ficar abrindo aqui. Eu tive que limpar meu inventário. 0,0... 0,03? Será que tem como aumentar o inventário? Ó, na verdade, mano. Tem como desativar quando vier... Por exemplo, se vier balão comum, você consegue clicar pra automaticamente ele excluir. Tá ligado? Ah! Tem como ali, ó. Tem que clicar automaticamente. Então vocês valiam pra mim subir. Ah, entendi. Aí você ficaria bem ganhando o combo e já vai clicar automaticamente caso você não queira, entendeu? Entendi. Então, realmente, deve ter uma galera que clicar com o combo. Eu vou encher meu inventário. Tô ganhei. Ih, encher meu inventário. Nossa, eu tô super fazendo isso. Espera. Perdi o combo. Perdi o combo! Tá, eu vou fundir aqui meus pés, galera. Vamos equipar aqui. Nossa, faz aí. É muito legal. Dourado. Eu não consigo fazer o rebalado. Cara, esse jogo... Se você for parar pra pensar, assim, a maioria dos jogos de clique aqui são combos, né? Você tem que ficar lá se esforçando, dando duro ao máximo pra conseguir. Esse aqui não. Esse aqui foi muito mais inteligente. Porque ele te deu ali a facilidade de você conseguir o passo, só que isso é muito mais viciante do que o outro. Então, mas como eu falei, isso aqui é evento, tá ligado? É evento. Então acontece raramente alguns jogos que já tão meio que anos aí, entendeu? Tipo, todo mundo já tá no nível máximo. Daí a galera fala, ah, bota isso aí pra galera. Mas isso aqui é o melhor evento da minha vida. Não é o primeiro jogo que isso acontece, tá, Amanda? Não é o primeiro jogo. Ah, vou vender aquele gato. Vou vender esse cachorro aqui. Amor, não é o primeiro, não é o último. Vai ser o último. Não é o penúltimo. Tô pensando que você tá muito animada aí. Vai ser o último com você, tá? Amor, eu vou mandar real aqui pra quem tá assistindo o vídeo agora. Ele me tirou do jogo. Sabe o jogo que ele gravou do Mercadinho? Eu tava jogando. Isso a gente gravou antes de ontem. Eu tava jogando antes da gente gravar esse vídeo. E eu não queria parar. Então, você já imagina que eu tô mais animada nesse. O que vai acontecer com a Amanda quando esse vídeo acabar? Não sabemos. E não sabemos. Procura essa Amanda, encontrada. Ó, eu tô com 3 de balão aqui. 3 de balão é o máximo que dá pra ir. Mas é o seguinte, Amanda, vamos sair daqui. O que é 3 de balão é o máximo? Sexto, como assim? 3 o quê? Como assim? O que é que você falou que é o máximo? Eu tô com 3 de balão dourado, tá ligado? É tipo, 100 milhões cada um. Então, tem a melhor que isso aí? Eu juro que eu não tô entendendo matemática, não. Rei e balão. Olha o pé do rei e balão aí. Tu tem ele? Sim, sim, sim. Você tem 3 dele? Tenho. Ele é o melhor até agora, certo? Certo. É só isso que eu tava falando. Eu tô com 3 dele, então não vale a pena ficar aqui. A não ser que eu tenha que fazer um povo. Tem outro, tem outro melhor que o rei e balão. Tem o lendário e tem o mítico. Não, pô. É, o rei e balão é o épico. Ainda tem o lendário e o mítico. Peraí. Peraí. Amandinha, esse 30DD aqui é o quê, hein? É o quê? A gente deve estar perto desse 30DD aqui, ó. Ai, velho. Eu tô com tanto coelho. Ah, lendário e mítico. Verdade, 0,0... Nossa, mas não. Amandinha, vamos sair daqui, Amanda. Sai daqui, Amanda. Não, mas vem cá, vem cá. Amanda, sai daqui, Amanda. Vem cá, vem cá. A gente precisa jogar o jogo. A gente precisa jogar o jogo. Olha só. Não, mas olha só que bonito esse aqui que eu peguei. Ele é bom? Ah, não, calma. Eu botei errado. Quer de balão? Eu tenho 40. Não, não, com licença, eu botei errado. É esse aqui. Rei de balão nível 2? Ele é bom. Esse aqui. Void balão? Esse é bonito, né? Ele é bonito, né? Você pegou ele aonde? Eu peguei ele aí. Eu me esforcei. Nossa, gente. Pegou o mimi. Tá, mas vamos jogar o jogo. Vamos jogar o jogo. O jogo, galera, na hora de seta, é pra entrar nesse portal aqui. Entra nesse portal. Tem um mundo de pets. Você dá uma olhada. Pega um pro pet aqui. É, você tá onde? Você tá em floresta? No primeiro mundo. No primeiro mundo. Aí, eu saí do primeiro mundo. Saí do floresta. Entrei no floresta. Passando floresta já. Passamos, passamos. Vamos pro segundo mundo da praia. Praia. Bonita praia. Praia, praia. Tem um baú de praia aqui pra resgatar um item. Ganhei um Rebirth Boost. Isso é legal. Você tem um Clicks Boost. Eu ganhei um Rebirth Boost. É bom ativar, né, Madi? Rebirth Boost. Eu não ativei, né? Tô com 11 aqui. Eu tô ativada desde o começo do jogo. Desde antes de começar a gravar, tá ativada aqui. E eu não. Eu gosto. E eu tô achando que tava. Tá. Aqui, vamos pro mundo do Atlântida. Ah, Special Event Boost. Você viu? Não, eu não. Tem umas poção. Mas tem que comprar. Oi. Ó, tem um negócio de auras aqui. Cadê você? Aura de água. Aumenta o vídeo clique. Eu fui mudar água, mudar água, mudar água. Eu fui mudar água. Eu não tenho Atlântida. É 700k de Rebirth. Você falou que tinha 7k? Eu tinha antes. Agora eu tenho 6 milhões. Tá, galera. Vamos visitar o deserto. Acabei de upar aqui o 10 milhões. Beleza. Beleza, beleza. Amanda, e um clique e você avança. Você deixa de ser um chororô. Não, mas eu vou ter que ficar aqui um pouquinho, entendeu? Libra o deserto. O deserto tem o que aqui, galera? Um pé de caco deve estar aqui dentro. Olha o pé de caco. Trilhões. Mas, né? Peraí. Trilhões é dinheiro. Ele dá conta aqui. Vamos dar uma olhada. Cara, eu não cheguei em 700k ainda. Mas, fé. O leão em comum, ele dá 45 mil. Nem vale a pena. O outro é 100 milhões de Rebirths. Cara, meu Deus do céu. Olha, tem que pegar o balde grupo também, que ele não pegou, né? Aonde é isso? Tem poções aqui que tem que comprar também. Aonde? Poção de clique. Poção de experiência do pet. Não espalha. Você é a minha ideia? Não espalha. Tá aqui escrito. Giro de ar. Deixa eu ativar o giro de ar. Cheguei em um milhão. Cheguei em um milhão. Vou tanto. Boa, boa. Cadê você? Ó, giro de ar. Tem um rolê daqui que eu ganhei um bônus. Eu ganhei um bônus de que? Amor? Você viu esse cara aqui? Atrás de você? Meu amigo! Me engoliu com o pé dele. É uns pokémons gigantes, é? Olha o dourado dele, véi. Meu amigo... Eu tenho medo, véi. Vou me afastar. Giro de ar. Gira, 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 gira. Perdeu. Perdeu os pet. Imagina. Ganhei 30 milhões de cliques. Duas vezes gems bush. Gems bush. Gems bush. Tá, eu tô com bush de nascimento. Vou gastar tudo aqui. Aqui, aqui. 100 milhões aqui. Eu tô com 15 milhões. Com 100 milhões eu pego o clicker a tomar. Ai, isso é de vez na minha conta bancária. Ai, eu vou guardar pro meu clicker a tomar. Eu tenho fé. Amém. Ó, tô com 1 bilhão de gemas. Por que que ele quer ali? Aonde? Que legal. Cadê o UP? Ah, eu mandei o UP, né, Amanda? Pelo amor de Deus, né? Eu UP aqui, gemas. Se eu upou o multiplicador de gemas, até que nível? Como assim? Eu não sei. Fupando aí, agora eu tô no meu rebirth aqui. Tá dando 4 milhams. Vai ver aqui o nível. Tem o nível. Vem cá. Aonde, aonde? Vem cá, aqui na loja. Na upgrade. Aqui na loja. Vamos lá. É, vê o nível. Tá 7. Tá 7? 7. E você conseguiu? Bastante. Ih, tem que comprar também o do click, né? Ah, o click automático. Deixei. É 100 milhões. Peraí. Dá pra ter o click automático? Clique aí. E eu clico junto com o click automático. Eu cumpri no click automático, Amanda. Mas é 100 milhões. Como é que você tem 100 milhões de gemas? Eu tô com 3 bilhões de gemas, Amanda. É, Amanda. Vai brincando. O pai sabe jogar esse jogo aqui, Amanda. 30 anos de Roblox. Você acha que eu vou saber jogar esse jogo aqui? Tome. O Tom Posto não acabou, não. Sei lá. Dá uma vez. Tá tudo certo. Tá tudo ativo. Eu não tenho. Sou pobre. Tá dando um rebirth no máximo. Tá dando um rebirth no máximo. Tá dando, né? Então, galera. Alguns tem 30 bilhões na conta, outros não tem. Randinha não tem. Eles me ordenham, tá ligado? Isso tá triste? Tô muito triste. Por que? Tá triste por quê? Eu queria só um auto-click, tá ligado? Eu só queria um auto-click. Não, ninguém usa isso aqui, não. Não, mas é o do jogo. Ah, tá. Ah, é o do jogo é 100 milhões. Você não conseguiu não, ainda, não? É 100 milhões, amor. Eu tô em 20. Eu tô em 1.000 milhões. Eu fui na sua de gastar ali, não me adiantou nada. Perdi tudo. Não foi minha, né? Eu liberou o mundo do vulcão, galera. Vamos que vamos. Eu perdi os cachorros. Oxi, você tá ninho. Focinho. Tá, eu vou por entrar no mundo do inverno. Tem um baú aqui. Vou resgatar esse baúzão aqui que tá comigo agora. Uá, a bazu. Bazu é complicado, mas baú tem que boost. É um baú azul, bazu. É um bazu. É verdade, azul mesmo. Mundo vulcão agora? Cadê o que tem aqui? Cadê o que tem aqui? Cadê o que tem aqui? 25 milhões de rebirth pra liberar essa área, que eu acho que vai ter um baú aqui dentro. Aqui tem um patch. O que eu dou aqui é 15. Nossa, como deve ser difícil eu parar nesse jogo. Meu amigo, olha o renascimento. 100 bilhões de... Eu vou aí. Não tem como ver, não. Eu sei. Da lava? Da lava? Você tá no qual? No vulcão? No vulcão. Amigo, né? No vulcão é 2 e meia, eu tô quase lá. Não tem, não tem, não tem. Não tem. Eu acabei. Eu não entro nem no deserto ainda. É 12 milhões. É, mano. Precisa de água aqui também, viu? Da sede. Da sede, da sede, da sede. Tá, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar aqui, dar mais uns upgradezinhos legais. Rapaz, é o nascimento. Botão nascimento é melhor. O teu rebirth tá em que nível? Ah, como é que não vou? Tá ligado? Fala aí, por favor. Tá em que nível? Rebirth é 14. Tudo bem? Sei, perdi a cara. Tá quanto o teu? Tá quanto o teu? Meu rebirth agora tá no nome. Minha. Seguinte, amigos. O cara rico voltou, tá ligado? O esquema é o seguinte. Eu fiz muito rebirth, tá ligado? Eu tô com 500 bilhões de rebirth. Ele me treinou. Eu descobri a felicidade. Você descobri o quê? A mim da felicidade. Porque eu não sou o que mais entendeu pra conseguir. Eu vou te contar um segredo, tá? Agora eu posso ter um pet mais equipado. Se eu for, né? É, eu tô com um pet a mais agora. Então, resumindo aqui, galera. Eu tô com meio bilhão. Eu não consigo comprar esse aqui que é ST, né? Que é trilhão. Não tem como ter trilhão agora. Mas eu posso comprar esse clique aqui, hein? Vou pro mais rápido. Vou upar velocidade também. Amazenar pets. Vou upar também. Então, o certo que a gente deveria fazer pra upar seria o quê? Ficar abrindo aqueles pets infinitamente até pegar uns pets aí e combar uns fortões. Seria uma forma, né? Eu tô fazendo aqui. Eu não vou existir. Eu já acabei de te encontrar aqui. Não vou existir. Tá vendo? Eu preciso nem pegar aqui, né, galera? Você vai equipar mais um, né? Eu quero aquele pet mítico. Não vou existir enquanto eu não pegar ele. Não, não. Você lave isso aí. Você lave isso aí. Ó, eu vou lá no vulcão, galera. Aqui eu liberei no vulcão. Aquela área que tem um baú. E o baú... Cadê o baú aqui, ó? Na verdade, é um pet secreto. Nem é um baú, galera. Deixa eu ver isso aqui. QN. Meu irmão QN é o meu estranho, né? QN, QN. Aqui é um pet QN. Eu tô na SP aqui. Raro. Consegui um golem raro aqui. Que ele dá um total de um milhão. Putz, mas não dá, galera. Esse um milhão não bate com os balões, não, galera. É, bebê. Oxe, eu ganhei vários prêmios aqui, ó. Em recompensa. Dá uma olhada em recompensa aí, mano. Tem prêmios aqui, viu? Ah, é? O que não falta é... Mas eu não consigo ele agora. Eu tô aqui no meu combo de sorte. Meu Deus, a mulher tá preso no combo de sorte, galera. Ficou preso no jogo. Mas, enfim. Tem aquele ali que é 600 bilhões pra chegar no mundo da lua. Ele ia ter que ocupar bastante, galera. Esse mundo da lua... O que é isso aqui? Mundo do espaço. Quentilhões de rebirths. Cara, isso... É quanto? QN. É isso mesmo. QN. QN de rebirths. O mais ideal, galera, se a gente ficar te pegando, tentando pegar esse pet aqui o mais raro possível, já que é um evento top, tá ligado? Eu ficava aqui upando durante 25 dias. Mas, galera, eu vou te ouvir pra aqui se vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí embaixo, que é muito bom no canal. Vamos aqui no Clique Simulator, tá? Essa lenda que a Amanda tá aqui até os dias de hoje. E revezando com o mercadinho. Falou, galera. Tchau! Tchau! Tchau!